Se eu passo e você não olha Não me notar, não tem problema de estar Pois sem você eu sei viver Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite Pra quem rodou tanta estrada Perder uma vez não atrapalha nada Querendo ou não já plantei minha semente E vou colher os frutos que brotarem na minha frente Quem você quer enganar Quero ver em paz distância Mas estar pronto pra amar Nós dois crescemos e ficamos muito diferentes Não somos mais inocentes Se o seu coração não me notar Não tem problema de estar Pois sem você eu sei viver Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Agora eu vou curtir Agora eu vou curtir Vou ligar pra Patrícia Pra Fernandinha Eu só quero é me divertir E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Tô solteiro Sozinho na pista Eu tô gostando, hein? E ai de você se entrar na minha frente Hoje à noite eu só quero é me divertir Sozinho, tá bom? Só quero é me divertir